Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Modo Esporte e hoje estou aqui na Autorak Hyundai de Karuaru e eu vim mostrar para vocês em detalhes esse HB20 Comfort Plus Tech 2025. Essa versão é nova, traz um motor Turbo GDI com até 120 cavalos, câmbio automático de 6 marchas, ótima lista de equipamentos, visual bonito, muito conforto e confiança da marca Hyundai. Nesse vídeo vou mostrar tudo em detalhes para vocês, então se você é novo por aqui já vai se inscrever no canal, deixe o like no vídeo, ative as notificações e bora lá conhecer esse HB20 Comfort Plus Tech 2025. Bem pessoal, começar mostrando o visual para vocês dessa versão Comfort Plus Tech. Aqui na frente, conta com esses faróis monoparábola, por lâmpada halógena mesmo, essa versão não é LED, nem no DRL, DRL também é halógeno nessa versão Comfort Plus Tech. Nessa parte o pisca e essa versão não tem neblina, tá? Neblina só na Platinum Safety. Visual aqui da grade com acabamento Colmeia e Black Piano, fica bem bonito nessa versão Comfort Plus Tech. Logotipo cromado, capo bem vincado, o visual é bem interessante essa versão aqui Comfort Plus. Na lateral pessoal, ele conta com rodas em liga leve, no aro 16 polegadas, tem esse visual aqui diferenciado, roda 16 com acabamento cinza, na medida 1,95, 55, 16 polegadas. Roda bem interessante a versão Comfort Plus Tech. Essa versão tem retrovisor e também maçanetas na cor do carro, pisca integrado, visual bem bonito desse hatch compacto. Na coluna C tem esse detalhe em preto fosco, formando um X. Na traseira freio a tambor, não é a disco, e suspensão por extorsão nessa versão. O visual traseiro tem essa lanterna interligada de canto a canto, bem diferenciada no segmento. Lâmpada comum mesmo, não é LED. No para-choque fica sensor e também câmera de ré, item de série. Detalhe preto fosco inferior, seta e ré no para-choque. O porta-malas tem boa capacidade para um hatch compacto. 300 litros de capacidade nessa versão. Tudo bem forrado, abaixo fica estepe temporário e bom acabamento interno nessa versão Comfort Plus Tech. Tem também iluminação interna nessa parte e é isso. Acima, puxador, trava anti-sequestro e tudo forrado em plástico. Então esse é o visual externo dessa versão. Internamente, traz interior todo preto, banco de tecido ainda, banco de tecido preto, tem esse detalhe aqui texturizado ao centro, já tem seis airbags, airbag lateral, de cortina e também frontal. Banco do motorista tem ajustes manuais, abertura do tanque de combustível internamente nessa parte. E vindo para o interior, essa é a parte interna da versão Comfort Plus Tech. Internamente, basicamente, o que vai mudar? Ganha ar automático digital de apenas uma zona, mas já é automático digital. Outra mudança é que ganha aqui o sistema Stop & Go. Agora, todo o HB20 tem Stop & Go. Esse sistema desliga o motor nas paradas de semáforo para economizar combustível. Se não curte, desliga facilmente aqui. Essa versão traz a chave canivete com telecomandos, bem completa ela. E partida comum. Essa versão não tem partida por botão. Continuando, direção elétrica progressiva com ajustes de altura e também profundidade da direção, bem completo. Direção revestida em borracha. Essa versão não tem revestimento de couro, infelizmente. Nessa parte, comandos de mídia e telefonia. Piloto automático. Essa versão já tem cruise control. Aqui, passar menus e é isso. Traz também, limpador aqui simples, mas já tem de série sensor crepuscular. Muito bom. Nessa parte, pessoal, tem botão para ajustar a altura do farol. E traz agora, sistema Stop & Go. Esse sistema desliga o motor nas paradas de semáforo para economizar combustível. Se não curte, desliga facilmente aqui. E esse botão é para desativar o controle de tração e estabilidade. Na porta, vidro elétrico automático nas quatro portas. Todos um toque. Retrovisor elétrico. Acabamento é todo em plástico. Não tem tecido. Tudo plástico internamente no HB20 Comfort Plus Tech. Esse é o painel de instrumentos, pessoal, dessa versão aqui, Comfort Plus. Não é digital. É apenas ao centro, telinha monocromática de 3.25 polegadas. E ao lado tem RPM. Também tem o velocímetro, marcador de temperatura do motor e nível de combustível. O computador de bordo dessa versão é bem simples. Tem apenas dados de viagem e também do piloto automático. Nessa versão não tem velocidade em digital, infelizmente. Vindo para a multimídia, a central conta com 8 polegadas, flutuante. Multimídia é a Blue Media de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Sistema Bluetooth e também entrada USB. É uma boa multimídia rápida, fácil de utilizar e tem espelhamento sem fio para smartphone. Conta também com câmera e sensor de ré. Com boa resolução a câmera de ré. Comandos aqui de rádio, mídia e passar música. Volume físico. Pisca alerta, travamento das portas. E aqui pessoal, é a grande novidade da versão Comfort Plus Tech. Ganha ar automático digital de série. Bem interessante e ótimo para o dia a dia. Abaixo, porta-objetos. Tomar 12 volts USB-A e USB-C. Porta-objetos. Câmbio automático de 6 marchas com um versor de torque. Porta-objetos. E nessa parte, freio de mão manual. Pessoal, infelizmente, não traz descansa-braço central, tá? Essa versão não tem esse item. Uma pena. Porta-luvas desce, despenca, né? Não desce suave. Pelo menos é bem espaçoso. Conta com alça de teto, para sóis com espelho, mas sem iluminação. Iluminação de teto é amarela, simples. Retrovisor dia e noite. Não é fotocromático. E aqui, persiana no espelho e porta-documentos. Essa versão, pessoal, em segurança é mais básica. Tem seis airbags. Airbag frontal, lateral e de cortina. E traz também os com controle de tração e estabilidade. Além também de assistência de partida em rampa. Aqui atrás, pessoal, tem bom espaço o HB20. Espaço para três pessoas. Apoio de cabeça e cinto de três pontas para todo mundo. Sistema isofix. E o banco dessa versão não é bipartido, é interiço. O espaço aqui atrás é bom para um hatch compacto. Eu tenho 1,82m. Banco regulado para a minha altura. E eu fico aqui na continha. Sobra dois dedos para encostar no banco da frente. Tem bom espaço para o segmento de hatch compactos, o HB20. Vidro elétrico aqui atrás. O acabamento é todo em plástico. Não tem material máximo em parte alguma. Alça de teto com cabideiro. Iluminação de teto amarela. Outra alça de teto. E ao centro fica devendo tomada USB e também 12 volts. Infelizmente não tem. Motorização do HB20 Comfort Plus TGDI. É um motor 1.0 turbo, três cilindros, 12 válvulas flex. Com injeção direta de combustível. Motor bem forte e moderno. Garante 120 cavalos. E 17,5 kg de torque. Nessa versão está com câmbio automático de seis marchas. E tração dianteira. Infelizmente não tem manta acústica. O capô não é pintado. E aqui fica a sua varetinha para segurar o capô. Infelizmente ainda é bem simples. Esse pessoal é o consumo. Segundo em metro ganhou B na categoria e C no geral. Média de até 9.1 na cidade com etanol. E 10.5 na estrada. Já com gasolina faz 13.1 na cidade e 14.8 na estrada. É bem econômico na gasolina o HB20 hatch Comfort Plus TGDI. Então é isso pessoal. Esse é o HB20 Comfort Plus TGDI 2025. Só muda mesmo o ar digital automático de uma única zona. E também o sistema Stop & Go. No mais é igual a versão Comfort Plus normal. Falando do preço pessoal. Essa versão custa R$ 111.990 na cor grátis. E aí pessoal. Vale a pena por esse preço? Comenta aí a sua opinião. Na minha visão é um ótimo carro. Confortável, robusto, potente, econômico. Tem o conforto do câmbio automático. E ótima lista de equipamentos nessa versão Comfort Plus TGDI. Na minha visão é um ótimo hatch compacto para o dia a dia. Se você precisa de câmbio automático e motor turbo. No mais pessoal é isso. Vou ficando por aqui. Se você curtiu deixa o like. Inscreva-se e ative as notificações. E até a próxima. Valeu!